Salve, salve dação brasileira! Estou aqui pra fazer um vlog rapidinho pra vocês. Na manhã de hoje, José Genuíno, o preso do Mensalão, ex-presidente do PT, que desviou aí milhões de reais dos cofres públicos, passou mal e foi levado pro Instituto do Coração lá em Brasília. A minha pergunta que fica neste vlog bem rapidinho. Por que ele não foi levado pro SUS, pro Sistema Único de Saúde? Por que não dar a ele o mesmo tratamento que é dado aos milhares e os milhões de pessoas que tem no Brasil e que estão numa fila do SUS esperando para um atendimento, para uma consulta, para uma apuração ou para qualquer coisa que seja inerente à saúde? Por que que José Genuíno, um preso, não pode ter o mesmo tratamento que os milhões de brasileiros têm? Essa é a minha pergunta. E fica aqui a minha indagação e também a minha afirmação para os diretores da Papuda, do presídio da Papuda em Brasília. Levem José Genuíno para o Sistema Único de Saúde. Ele merece ter o mesmo tratamento que os milhares e os milhões de brasileiros. Ele merece ser tratado no Sistema Único de Saúde. É aqui a minha indagação neste vlog rapidinho. Foda-se o PT, foda-se a política brasileira, foda-se a quem faz política nesse país porque política no Brasil se tornou sinônimo de corrupção. Valeu gente, muito obrigado. Lembrando de compartilhar com os amigos nas redes sociais, clicar em gostei e se inscrever no canal. Lembrando também da nossa promoção, você que quer concorrer a um smartphone novo, vá ao vídeo trailer do nosso canal e veja como concorrer. Tá ok? Lembrando sempre que estamos juntos.